Olha, é impossível não sentir saudade desse cara aqui, ó. Marcos Basse, Marcos Guarda Basse, meu querido amigo Guarda Basse, Marcos Guarda Basse. Eu estou aqui com essa moça aqui, querida, que é a sucessora, a Tatiana, que tomou e é a primeira mulher que entende de carnes hoje no país, é isso, Tatiana? Olha, se for a primeira mulher que entende de carnes no país, eu não sei, mas que eu sou a sucessora do meu pai e com todo o respeito e carinho, eu vou manter esse legado e se sim, eu vou manter. Um cara, um dos mais queridos que eu já tive na minha vida, e a gente vai falar um pouquinho com a Tati aqui numa mesa aqui dela, para mostrar um pouquinho das coisas da Basse, do Templo da Carne, do meu amigo Marcos Guarda Basse, saudosíssimo, maravilhoso. Olha, a nossa proposta aqui, Tatiana, eu queria te propor um negócio. A gente tem que voltar, resgatar essa memória tão bonita do nosso açougueiro querido, que era o Marcos, Marcos Basse. A gente tem tanta história dele, tão bonita, não? É verdade, estava conversando com você aqui há pouco, que eu desde muito pequena sempre acompanhei meu pai, sempre tive ele como uma referência, e aquela velha história, né? Quando eu crescer eu quero ser igual a você, então eu quero fazer de tudo para que tudo isso permaneça, para que os nossos clientes não fiquem órfãos, e mais do que isso, passar para toda essa geração nova, e mesmo as pessoas que o conheceram, que continuem entendendo a grandiosidade de tudo aquilo que ele fez e deixou sobre carnes para o Brasil e, quiçá, para o mundo, né, Cacá? Eu acho que, assim, é a história de um açougueiro que eu tive o privilégio de conhecer. A gente estava relembrando momentos aqui, quando eu estive com o Goulart de Andrade, dez anos que eu fiquei com o Goulart, que há pouco tempo nos deixou também. Nós fizemos o primeiro vídeo de carne, de churrascos. Tem tanta história do BASSE, de 30 anos atrás, que a gente fez, e que eu gostaria de fazer esses registros. É impossível não se emocionar quando a gente fala do BASSE, não é? É, eu prometi que a gente não ia chorar, mas, realmente, é muito difícil. Esses dias, até, eu estive num evento grandioso, a churrascada, que é algo inovador, jovem, e as pessoas vinham me abraçar e agradecer, para que a gente não pare com tudo isso. E, realmente, não tem como você não pensar em carne e não pensar em Marcos BASSE, né, churrasco e não lembrar do Marcos BASSE. Eu fico muito feliz de poder estar sendo o arauto, o difusor dessa memória tão querida para a gastronomia brasileira da história do BASSE, esse açougueiro que a gente conheceu há tantos anos e que se transformou num ícone da carne. E a gente tem uma promessa aqui dessa linda moça, da querida Tatiana, de tempos em tempos a gente vinha aqui e falava umas histórias do Marcos. Pode ser? Claro, vai ser um prazer para mim relembrar tudo isso, apesar de que o relembrar não seria a palavra porque está tão vivo na memória, na lembrança, que eu vou dizer que a gente vai mostrar para aqueles que viveram com ele, que o conheceram, relembrar sim, e para aqueles que não o conheceram, passar a saber e aprender tudo aquilo que ele deixou, fez para a gente. Inclusive, eu tenho alguns seguidores, né, porque agora a gente está na era de digital, Instagram, Facebook, que encontram comigo e falam assim, Tati, o seu pai parece aquele meu tio mais velho, que quando eu assisto ele na televisão ou vídeos, enfim, quando eu estou aprendendo a fazer churrasco, eu preciso tomar a bênção dele no capítulo da carne que eu escolhi para o meu churrasco. Então, acho que tudo isso que a gente vai fazer, Cacá, vai ser muito grande para todas essas pessoas que estão esperando uma resposta do Marcos Bassa, se vai ter, se não vai ter, vai continuar, não vai continuar, é claro que vai continuar, a gente precisa disso, né? Ele foi embora, mas não foi, ele está aqui e agora personificado junto com a Tati nessa coisa maravilhosa e a gente promete voltar especial para o canal Band News. Muito obrigado, viu, meu amor? É um prazer participar e em nome de toda a nossa amizade, de amizade que meu pai tinha por você, obrigado pela oportunidade. Continuamos, não dá para parar aqui, ó.